Boa noite turma, então saí lá da cidade de Gorb do Stalin e demandada ainda na cidade, vi o museu e eu tô dentro do trim Parmênia, o trim é um pouquinho mais antigo que o que eu vim do Azerbaixão mas em compensação são só quatro, uma suíte né, esse é a segunda classe, quatro beliches, quatro camas, dois beliches, mas tem esse vagão aqui, lá fora é sujeira que tá cheio de polícia mas não sei se vai tá aberto, é o vagão restaurante que parte, aqui é o vagão restaurante o trem saiu em ponto, estamos saindo da Georgia, lá atrás tá o castelo que eu filmei aí nos vídeos passados e nós vamos embora, estamos aqui ó, legal que só tem duas pessoas, eu e mais uma, então ninguém vai ocupar essa cama de cima daí porque a gente não tem ar condicionado, só funciona daqui a dez dias quando é oficialmente o verão então nós vamos suar um pouquinho essa noite, porque essa janela não abre acendeira a luz aqui pessoal, a parte do meu vagão restaurante tem isso aqui aí? aí turma passei entre um vagão e outro é um vagão primeira classe, dois de segunda e o terceira classe é as camas sem corte, sem feio compartimento belichão aberto tá aqui pessoal, a mulher pediu pra não filmar tá aí, ela vende uma cerveja, coca-cola e umas coisinhas bobas aí bom dia pessoal, 8 de junho, acordamos aqui no trem estamos na Armênia, fizemos fronteira ontem pelas 11 horas da noite o visto pode comprar no próprio posto de imigração do trem custou 15, custa em média 8, 10 dólares deu 15 lari, o dinheiro da Georgia boa tarde pessoal, 8 de junho eu acabei dormindo depois da viagem de trem aqui no alberto que eu estou estamos no centrinho de Erevan, Armênia Armênia também é uma antiga república socialista soviética que viveu várias invasões turcas e de outros lados também medievais sobreviveram porque os as invasões tentaram também converter o pessoal aqui a ser muçulmano e não conseguiram Armênia e Georgia continuaram cristãs Armênia tem inveja aqui do século 3 o primeiro país cristão do mundo oficialmente está tendo uma voltinha na cidade bateria está acabando não recarreguei essa noite no trem o trem é um pouquinho mais leve formalidades na fronteira você compra o visto ali mesmo na cabine da imigração você desce do trem muito legal a cidade está crescendo acabou o comunismo os bairros ali que eu estava ali parece que você está na na União Soviética as construções que nem você vê em filme muito legal no topo dessas escadas é o monumento para comemorar os 50 anos da Armênia Soviética então nós vamos subir aí e fazer um exercício para ver a vista da cidade curtir a cidade cidade segura as coisas aqui é bem mais barato domingão o pessoal passeando os cafés estão cheios família andando para lá e para cá todo mundo feliz chegamos no topo aqui não terminaram a praça mas tem mais de dois anos que está parada essa obra o guia fala disso mas foi bonito as primeiras escadas está a cidade toda de Yerevan capital da Armênia tem uma casa legal ali está com a torta tonto arquitetura moderna está em monumento 50 anos Armênia Soviética como se a nova geração está curtindo isso nada a nova geração não quer nem saber de nada soviético chovendo fim de tarde está bom deu para dar uma frescada caminhando muito agora estou do lado da cidade onde eu estava lá no alto daquele morro estamos passeando conversei com o mendigo o mendigo fala inglês morou em Londres ele fugiu do comunismo muito engraçado a conversa do cara fugiu do comunismo conseguiu morar em Londres e voltou agora para a Armênia e é mendigo falando muito bem inglês lógico bom dia meus amigos hoje é 9 de junho dia 9 de junho nós estamos no Garni Temple oh nós estamos esperando para o Steven Spielberg terminar esse templo aqui ele foi construído no primeiro século mas lógico foi destruído foi reconstruído todas as invasões que teve muito bonito o visual é a área vamos bater foto aqui com a tua está aí o templo e também essa área virou casa de verão local de férias da família Royal Armênia depois da conversão da Armênia para o cristianismo estamos dentro do táxi vamos 10 km para ir para outro templo o mais divertido é fazer a viagem está aqui o meu amigo irlandês ele é professor de história Diego da Espanha está indo para o Irã Turcomenistão vai chegar até a Ásia e o nosso amigo taxista aqui deslada soviético 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 lada como é a Ángila e a França como é? Espanha Irlanda Brasil futebol eu bati aqui em cima pessoal tu viu a poeira que deu Brasil é futebol é é eu ballo tem é pude tá bom não ele também différence cara número ra no é é é да é é é o Estamos no topo do monastério. Esse monastério aqui dizem que é datado do século IV. Fundado aqui também por São Gregório. Alguns monges moravam na caverna. Estamos dentro da igreja do monastério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro local aqui da igreja. Olha, tem gente ali. Vamos lá. Aí, turma, o guia indica esse local aqui. Então, nós estamos em outra cúpula aqui do monastério, mesmo local da foto do guia. Aqui é metade construído e metade está nas cavernas. Estamos de volta aqui depois de pegar o lado aí, o táxi. Aí, nós vamos pegar o ônibus de volta para a capital Ierevá. Meia horinha até lá e o ônibus custa mais ou menos uns 60 e poucos centavos de dólar. Está aí um lado azul, aquele lado é a jipinha. E ali eu ganho tempo para o meu local que nós visitamos. A Mercedes aí. Os print aí das boas. Acabou de passar uma Volkswagen, até tirei foto. Olha o taxista doido aí, nossa amiga.